Olá, família! Eu sou a professora Patrícia. Hoje iremos falar sobre a musicalização na educação infantil. Por que é tão importante a música no desenvolvimento infantil? Todos sabemos que desde muito criança, desde muito pequeno, todos nós temos a necessidade de se desenvolver para a gente poder se expressar no mundo que nos rodeia. E a música é uma linguagem que traz alegria, descontração, entusiasmo, tudo o que precisa para o trabalho escolar. Sendo assim, então nós podemos dizer que a musicalização favorece o desenvolvimento da sensibilidade, da criatividade, do senso-ritmo, do prazer de ouvir a música, da imaginação, memória, concentração, atenção, respeito ao próximo e também contribui para a afetividade da consciência corporal e dos seus movimentos. Nós, as professoras do grupamento B1 e B2, preparamos uma atividade muito legal para vocês. É a dramatização com música. E nessa atividade, utilizaremos a música Linda Rosa Juvenil numa versão modificada. Espero que vocês gostem! Uma sugestão que damos para vocês brincarem com essa atividade é uma roda em família. Aí vocês distribuem as personagens entre vocês. E na hora da música, vocês vão fazendo conforme o comando da música. Quem vai ser a Linda Rosa Juvenil? Quem vai ser o vírus? Quem vai ser o tempo? Garanto que vai ser uma atividade super divertida para vocês. Agora que já sabemos os objetivos da musicalização na educação infantil, da dramatização também, agora é a hora de pôr a mão na massa. A linda Rosa Juvenil, Juvenil, Juvenil A linda Rosa Juvenil, Juvenil Vivia alegre a trabalhar e estudar e a brincar Vivia alegre a trabalhar e estudar Um dia veio um vírus mal Muito mal, muito mal Um dia veio o vírus mal Muito mal Que adoeceu a roda assim Bem assim, bem assim Que adoeceu a roda assim Bem assim E o tempo passou a correr A correr, a correr E o tempo passou a correr A correr E os médicos verão ajudar Ajudar, ajudar E os médicos verão ajudar Ajudar E a rosa E a rosa melhorou Assim Bem assim Bem assim E a rosa melhorou Assim Bem assim E batam palma Para eles Para eles Para eles E batam palma Para eles Para eles Fique Em Casa